Olá, eu sou a Fafá e eu quero saber. Já chamou um adulto bem legal para assistir esse vídeo com você? Ótimo! Hoje eu vou contar uma história que tem a ver com festa junina, chamada Fogo no Céu, de Mari e Eliardo França, da editora Ática. A minha edição é da minha época, lá dos anos 80. A capa de hoje é diferente. Então você me ajuda a ativar a antena? Um, dois, três e já! Antena que para o céu aponta. Capte uma história que a Fafá conta. Funcionou! Então aumente o volume que a história já vai começar. O bode falou para o rato, o céu pegou fogo! O rato falou para a pata, o céu pegou fogo! A pata falou para o galo, o céu pegou fogo! Quê, quê! Fugiu o rato, fugiu o galo, fugiu a pata, fugiu o bode. O bode viu a coruja e falou, Foge coruja, o céu pegou fogo, o fogo vai cair na mata. A coruja viu o céu e falou, o fogo é um balão de São João. O bode falou, um balão de São João? Vamos apagar o fogo do balão? O fogo não pode pegar na mata. O balão caiu, o bode apagou o fogo e pendurou o balão. E todos deram vivas a São João. Como vocês viram nessa história, soltar balão não tem nada a ver. Balão legal é aquele que fica apagadinho, pendurado, enfeitando a festa. Aliás, se você quiser conhecer curiosidades sobre festa junina, em breve vai sair um vídeo especial aqui no canal. Eu vou falar sobre a origem e os elementos da festa junina. Então se inscreva, ative o sininho para saber quando tiver esse vídeo novo. Hoje eu quero agradecer a Laysa, ou Laísa, Beatriz da Silva Pereira, Fafã de Cateirinha aqui do canal Fafá Conta. Muito obrigada pelo seu apoio. E os beijos mais que especiais de hoje vão para as irmãs Mariana e Vitória. E claro, um beijo para você também. Tchau e até semana que vem.